Visto o nosso ambiente administrativo, um resumo, vamos iniciar então a parte da nossa caixa de entrada do ZorroMail, onde nós gerenciamos e utilizamos finalmente a nossa plataforma. Então você vai ter aqui do lado esquerdo primeiramente o menu sobre os aplicativos. Você vai ter o e-mail, que é o correio, você vai ter o calendário, que você tem disponível para você um calendário para gerenciar os seus eventos, você vai ter as tarefas disponíveis aí para você também, as taskzinhas que você pode ir criando, as notas que são as observações, você vai ter, clicando aqui você vai colocando notas rápidas, os seus contatos, você pode criar ou importar contatos, e aí os marcadores, você pode criar marcadores que seria parte de URLs favoritas, ou seja, links favoritos que você gostaria de ter aqui dentro do ZorroMail. Então é uma plataforma completa de gestão do dia a dia. Então vamos lá, para criar um novo e-mail, você vai ter que clicar aqui em novo e-mail, ou você pode clicar aqui do lado direito para criar uma nova nota, uma nova tarefa, um novo evento, como eu mostrei os módulos aqui anteriores. É a mesma coisa, se eu clicar em novo e-mail, ele vai já colocar aqui o endereço do qual eu quero enviar, eu posso selecionar se eu quero enviar através do nosso domínio, ou se você tiver outros domínios, você pode selecionar aqui também para enviar através desses domínios, e aqui o para, quem você vai enviar e o assunto, etc. Isso aqui é básico. Agora vamos voltar aqui na nossa caixa de entrada, e percebe que ele cria uma abinha aqui, ele mantém o que eu estou criando aqui como um novo e-mail, certo? Para você manter a organização, então ele vai criando várias abinhas. Se eu clicar novamente em novo e-mail, ele vai criar uma nova aba. Então vamos fechar. Se você clicar no e-mail recebido, você vai ter aqui do lado direito a visão dele, você vai ter a opção do ícone responder, responder a todos ou encaminhar, tá? Lá embaixo você também tem, olha lá, responder e assim por diante. É a mesma coisa. É interessante que no usuário e-mail, no momento que você, por exemplo, vai responder, você também pode mencionar aqui, através de um arroba, os usuários da sua organização. Então, no momento que você estiver encaminhando algum e-mail ou respondendo algum e-mail, se você colocar arroba o nome da pessoa, ele vai já enviar também uma notificação para esse usuário e incluir automaticamente no para aqui para você, tá? Agora, voltando, vamos deletar esse nosso rascunho que a gente acabou de criar. Ele sempre salva automático também, é importante dizer isso, tá? Se eu clicar em criar um novo e-mail e qualquer coisa que eu digite aqui, ele já está salvando, tá? Posso colocar teste aqui, por exemplo, e fechar. Eu posso salvar o rascunho e aí ele já vai salvar aqui como rascunho, tá? Se eu esqueço de salvar, ele vai salvar automático igualmente para você e vai manter aqui em rascunho os seus e-mails que você está colocando, enviando para o destinatário. Então, voltando aqui no nosso e-mail, vamos colocar caixa de entrada. Então, você vai ter aqui, então, a caixa de entrada, os rascunhos e aqui os não lidos, tá? Então, é muito importante você clicar aqui em não lido, porque vai mostrar somente o que importa, que é o que você não leu, ok? Agora, vamos um pouco visualizar das configurações do seu e-mail, né? Então, vamos clicar aqui em configurações do lado direito superior. Aqui, a gente vai ter categorias de configurações do uso e-mail, tá? Você percebe, nós temos aqui, geral, todos, que aparece tudo. O geral, que aparece questões gerais de configurações, questões de e-mails, que é o correio, configurações de grupos e calendários, tá? Então, listando aqui o todos, tá? A gente está visualizando todas as configurações. Então, se nós, já iniciando aqui, pra você entender as informações pessoais, alterar senha aqui embaixo, tá? Você também, então, vai ter a possibilidade de gerenciar assinaturas dentro do uso e-mail. E não só uma assinatura, você pode gerenciar várias assinaturas, tá? Como? Você vai ter aqui embaixo do lado direito, tá? Assinaturas. Você pode adicionar uma nova assinatura. Se você preferir, pode clicar em correios aqui, ó. E ele vai ter, igualmente, a possibilidade de adicionar assinaturas aqui. Aí, é o bloquinho que aparece dentro da categoria de e-mail. Vamos adicionar nova assinatura. Então, vamos colocar uma assinatura aqui do Vinícius. Eu posso simplesmente colocar uma imagem, né? clicar aqui na imagem, tá? Vou escrever aqui, por exemplo, né? Vinícius Almeida, o seu telefone, e colocar uma assinatura pertinente a você. Posso salvar. E o mais interessante, né? Eu posso adicionar novas assinaturas. Então, no momento que eu estou escrevendo e-mail, eu posso selecionar também a assinatura que eu vou escolher. Tá? Então, vamos colocar, por exemplo, Vinícius 2, assinatura 2, tá? Coloco lá. Vinícius 1 e o site, por exemplo. E aqui embaixo, tá? No anterior, eu não fiz, mas eu posso selecionar, por exemplo, qual que vai ser padrão o e-mail. Esse aqui vai ser padrão sempre que eu for escrever o e-mail, eu vou adicionar aqui como motivator arroba zorromeio. Sempre que eu usar esse e-mail aqui, desse domínio, ele vai funcionar com essa assinatura. Como também eu posso selecionar o outro também, para ambos os meus e-mails funcionarem com essa assinatura. Tá? Vou clicar em salvar. Então, percebe na hora que eu criar um novo e-mail aqui, ele já vem com a minha assinatura. Tá? Também posso, aqui nesse ícone pequeno que você tem, insert, inserir a assinatura. Você pode selecionar as assinaturas que você gostaria de colocar tá? Por exemplo, dentro do seu corpo de e-mail, de forma rápida. Ainda, então, em configurações, vamos colocar aqui todos, tá? Vamos ver todas as configurações possíveis. E vamos passar aqui em configurações de pastas, tá? Você pode tanto criar pastas aqui dentro de configurações, para organizar aqui do lado esquerdo o que você precisa, né? Se você está acostumado em gestão de pastas, você pode colocar, por exemplo, financeiro, e-mail sobre financeiros, tá? Posso colocar diretamente na raiz aqui, e salvar. Tá? Então, ele vai colocar uma nova pastinha aqui, financeiro, e você pode adicionar esses e-mails dentro de financeiro, ok? Também, nós temos a opção de criar filtros, tá? Esses filtros, basicamente, vamos fazer uma simulação aqui, aqui ó, criar novo filtro de entrada. Então, você vai colocar a condição, né? Que funciona. Então, aqui, por exemplo, vamos colocar um nome, tá? Filtro financeiro. Eu posso fazer condições ou, ou condições e. Então, por exemplo, se eu colocar ou, eu posso dizer que quando o e-mail veio, né? É de, contém, vamos colocar pagamentos, né? Contém a palavra pagamentos, ou, né? Agora é ou, ou, o de contém a palavra contas, ou o de, né? O de quem veio esse e-mail contém a palavra fiscal. Então, sempre que as condições dessas forem executadas, né? Nós vamos ter, então, as ações que ocorrem quando funciona essas condições. Vamos, então, colocar. Eu posso ter algumas opções aqui de ações, tá? Eu posso colocar, então, por exemplo, mover pasta, mover para financeiro. É uma ação que eu posso fazer. Eu posso selecionar uma outra ação, por exemplo, embaixo também, que, ao mesmo tempo, ele vai adicionar uma tarefa para esse e-mail, tá? E eu também posso arquivar, eu posso fazer o que for aqui melhor para vocês, tá? E você vai ter N recursos aqui. Um recurso interessante desses filtros também é a parte de encaminhar e-mail, tá? Você pode encaminhar e-mail para um endereço específicos. Por exemplo, vou colocar aqui, beleza? Estou encaminhando para esse e-mail e vou salvar. Beleza, agora temos um filtro criado. Então, tudo que é seguir esses critérios, que o D vai ter o e-mail, dentro do e-mail, o D vai ter pagamentos, contas ou fiscal, ele vai, basicamente, encaminhar para o Vini, arroba motivator, vai mover para a pasta financeiro e eu posso, selecionando mais ações aqui relacionadas, tá? Continuando, então, na nossa parte de configurações, nós temos uma opção interessante aqui, que é fora do escritório, tá? Quando você está fora do escritório ou de férias, você pode clicar aqui, adicionar novo fora do escritório, e configurar quando que inicia, né, o seu período que você estiver fora, por exemplo, no dia 25, e a data de término, dia 29. E aí você vai ter aí também os intervalos de tempo, se você quiser, ou se for todo o dia inteiro, mantém assim, e aí você pode também os dias da semana, se você quiser incluir apenas alguns dias da semana, ele vai respeitar também, tá? O calendário que eu vou mostrar aí, posteriormente, para vocês, também você pode manter ocupado, né, que ninguém consegue agendar uma reunião com você, ou uma data específica, e aí você coloca a mensagem, né, Olá, estou fora do escritório, e aí, assim por diante, você vai escrever a sua mensagem relacionada para mandar um retorno, quando você recebe um e-mail nesse período, ele, você vai retornar para ele com essa mensagem. Vamos colocar um assunto também, relacionado à mensagem que vai ser enviada de aviso para quem enviar um e-mail para você, de retorno, né. Beleza, então ele está já ativado, né, eu posso desativar também essa mensagem, como ativar esse recurso aqui de fora do escritório. Então, voltando aqui para o nosso ambiente de e-mail, tá, vou fechar essas abinhas de configuração, de e-mail, posso ir fechando o que a gente estava fazendo anteriormente, e agora eu vou mostrar aqui um recurso também do Zorro-Mail, que se chama Stream. O Stream, que é a página inicial aqui, você pode mencionar aqui pessoas da sua organização, por exemplo, eu vou mencionar o Vinícius Tives, e eu vou falar um olá aqui para ele, e postar, tá. Ele vai receber essa notificação lá no ambiente dele também, do Zorro-Mail, e ele vai olhar que você está conversando com ele aqui via mensagem mesmo, tá. Então, são mensagens que você pode ir conversando e colocando comentários aqui, e trazendo aí um diálogo, né, dentro da sua caixa de entrada também, que não é e-mail, e sim, aí são conversas que você pode fazer, tá. E aqui, rapidamente, você pode adicionar aqui notas, eventos, que eu vou mostrar agora para vocês, esses recursos que você pode criar aqui de forma rápida, como atalho, tá, mas eu vou mostrar no formato geral aqui, a parte, primeiramente, então, do Correios, que é o e-mail que eu acabei de mostrar para vocês, né, o básico dele. Então, no e-mail, é interessante, quando você recebe um e-mail e você visualiza ele, tá, eu posso ter a opção de marcar ele como não lido também aqui, ok. Então, ele vai ficar como não lido para eu olhar para ele novamente depois. Posso também selecionar o meu e-mail, ou selecionar todos os e-mails, e mover para uma pasta específica, tá. Como também, eu posso ter a opção aqui de marcar como spam, né, selecionar uma mensagem e marcar como spam, excluo ele, ou insiro uma tag, posso colocar uma tag aqui, por exemplo, financeiro, e uma corzinha, para a gente poder gerenciar tags dentro do nosso ambiente de e-mail. Então, ele vai ficar sempre um vermelhinho aqui, e lá do lado esquerdo, inferior, ele vai colocar uma nova tag chamada financeiro, tá. Agora, ainda assim, eu posso arquivar, marcar como spam, como eu já falei, e tem outras aqui, também, encaminhar como anexo para alguém, tá. Então, eu coloco o e-mail aqui como anexo, que às vezes é necessário fazer isso para alguns momentos, e você vai digitar aqui o destinatário, né, e ele entra como um e-mail anexado, ok. Um recurso interessante também, se caso eu não queira enviar agora esse e-mail, é legal o agendamento de e-mail, agendar. Por exemplo, eu vou clicar em agendar, nesse ícone pequeno que tem aqui, eu posso mandar para enviar daqui uma hora, ou amanhã, na parte da tarde, ou em um horário personalizado, tá, inclusive com a parte do fuso horário. Como também eu posso fazer um recorrente. Então, você já pensou, você pode enviar o mesmo e-mail todo dia, repetindo todo dia, uma vez por dia, ou três vezes aqui, de forma recorrente, tá. Aqui é por dia, aqui é por semana, e aí, os dias e semanas que você gostaria de enviar, por mês, por ano, e assim por diante, tá. Posso fazer esses agendamentos, tanto recorrente, como agendar uma data específica, ou uma hora. Beleza. Agora vamos para a nossa parte do calendário aqui, tá. Já mostrei a parte do correio. Temos também o calendário, do lado esquerdo, que você pode marcar eventos. É um recurso interessante dentro do Zorro Meio, que você pode utilizar na organização, para colaborar aí, os eventos que você tem, e reuniões. Então, você selecionando assim, ó, você pode selecionar um período, clicando e mantendo o botão esquerdo do mouse segurado, soltando ele, e coloca o evento. Título do evento, tá. O local, você pode também colocar um local. E em qual calendário, porque você pode ter vários calendários. Você pode ter um calendário da sua empresa, um calendário pessoal, e ir criando calendários novos. Eu, por exemplo, só tenho um calendário aqui. Então, vamos, posso criar diretamente, mas eu aconselho sempre você entrar em mais detalhes para, aqui do lado direito, convidar as pessoas que vão fazer partes desse evento, tá. Então, eu posso colocar lá, por exemplo, Inícios, e ele selecionar aqui a pessoa que vai participar, e ele vai adicionando aqui embaixo quem participa, e ele confirma depois se ele vai participar ou não, tá. Uma coisa interessante também, aqui no calendário, é, você pode fazer o evento para um horário definido, das 10, por exemplo, às 11, ou o dia todo, ou você pode repetir esse evento. Se são reuniões semanais, reuniões mensais, que você faz com a sua equipe, você pode fazer aqui, é, diariamente, semanalmente, mensal ou anual, tá. Você vai ter algumas configurações aqui nesse sentido. E também, é, você pode fazer uma reunião e especificar que ela vai ser remota. Então, você tem aqui, ó, Meeting. O Zorro Meeting, você pode utilizar aí futuramente para fazer reuniões online. Ele vai gerar o link automático, ele vai colocar aqui automaticamente o link, tá, no momento que você salvar, e aí você vai ter a URL para acessar e todo mundo entrar online sem ser presencial, daí, no caso, caso for necessário, tá. Vou clicar em salvar aqui. Ele já fez o nosso evento. Posso arrastar e soltar, se caso eu queira mudar ele de horário. Tá, e assim vai ser notificado todo mundo convidado. Ó, enviar a notificação para todo mundo, assim que eu alterei o meu horário. Clico no evento para ver detalhes dele, se caso eu queira, né. visualização. Está aqui, então, o nosso evento finalizado. Os convidados, aqui ele está aguardando a confirmação do Vinícius, por exemplo, tá. As partes, então, voltando para o nosso calendário, clicando no ícone novamente da página inicial do calendário, eu posso ver os meus compromissos por dia, por semana, ou também por mês, que ele vai especificar aqui, no caso, o mês. Lembra que a gente configurou fora do escritório? Olha só, ele está especificando, até mostrando aqui que esse período não está disponível, né. No caso, falando que esse período eu estarei fora realmente de férias, por exemplo. Ok, então vamos para o próximo passo, que seria tarefas. As tarefas, é simples, você vai simplesmente criar uma nova tarefa aqui, por exemplo, tarefa, orçamento, por exemplo, né. Vamos colocar um exemplo de tarefa, posso criar subtarefas, por exemplo, e aí posso lembrar aqui, notificar por e-mail, ou só fazer uma notificação via pop-up aqui na tela. Clicar, então, em salvar, e vamos ter a nossa primeira tarefa. Para você concluir ela, basta você clicar em... Para você concluir a tarefa, basta você clicar aqui em... Fechado, tá? No íconezinho aqui, e colocar em Fechado. E você vai mudar o status delas para Fechado, ok? Você pode fazer filtros aqui das tarefas, pegar apenas aquelas que estão abertas, pegar as que estão fechadas, por prioridade, e tarefas atrasadas, ou arquivadas. Outros três recursos aqui, que é observações, que são as notas, você pode adicionar notas rápidas aqui, para colocar lembranças relacionadas a trabalho, do dia a dia, como também aqui o recurso de contatos. Você pode importar contatos, como adicionar contatos de e-mail, contatos profissionais seu ou pessoal. Então, você vai clicar em mais, colocar nome e sobrenome, colocar o e-mail, colocar o telefone, e você pode adicionar mais informações. Ele abre, então, uma página completa de adicionar um novo contato. Basta preencher o que você precisa, clicar em salvar, e você vai ter um contato cadastrado aí. E quando você for enviar um e-mail para esse contato, ele já busca automaticamente, quando colocar um novo e-mail, na hora que você começa a digitar aqui, ele vai buscar já esse contato cadastrado. E aí, por último, como eu já tinha comentado, na introdução, você adicionar aqui favoritos de URL. Você pode simplesmente colocar aqui as suas URLs favoritas. Ok? Então, não esqueça de você baixar aí os aplicativos do Zorro Meio. Você que é administrador ou usuário, utilizador aí da organização, você pode baixar para ambas as plataformas. Então, aqui do lado direito também, como dica pessoal, você pode ativar o modo noturno, que é legal. De noite é bom utilizar essa visualização, porque você não força a sua vista. Ok? Então, basicamente, seria isso. Eu agradeço muito a atenção aí de vocês ter realizado esse curso conosco e qualquer dúvida, você pode entrar em contato aí. Nós estamos à sua disposição. E aí Tchau.